Pai, manda um salve pra minha tia, ela é sua fã, o nome dela é Deide Costa. Beijo, Deide! Quero tirar uma foto com você na próxima, tá? Me encontrar aí na ilha, em algum lugar, me aborde. Assim como qualquer torcedor, adoro conversar com a galera, conheci. Gabton, Gabton Silva, caiu nessa não, Gabton. Eu caí, foi. Você é um bandido da Lua e Vermelha, né? Mas valeu, valeu a brincadeira, eu não tio não, é brincadeira não. Sendo assim, sadias, eu não tio não. Eu caí, foi, como foi que eu disse? Bota aí, qual foi a frase que eu botei aí? Bota aí, bota aí. Eu não lembro como foi não, pra mandar um abraço pra não sei quem, eu caí, foi. Deide Costa, você é um miserável. Valeu, meu querido, ainda mandei a mulher vir pra dar um abraço, foi? Você é um cabra safado, bicho. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, gente, fica por aqui, eu não dei de coxa, não. Vai, acabou essa porcaria, como diria aquele mesmo. Puta que pariu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.